Isso é Mari Fernandes Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com a mãe da história Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com a mãe da história Então mente aí que a culpa é nossa Maiara e Maraíza Isso é Mari Fernandes pra lascar o coração Ele te encerdece Pensar se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com a mãe da história Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair com a mãe da história Já que cê não quer sair com a mãe da história Alô, Alô, Pedro Feitosa Vem, então vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô aqui Já me falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Eu quero ouvir Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você A das loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você A das loucurinhas pra te dar prazer Assim, ó Então vem sentando Vem jogando Então vem sentando Vem jogando Então vem sentando Vem jogando Oh, 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 oh Sucesso do meu primo Matheus Fernandes Primo na brincadeira Chama, MF Balança, balança, balança Vai, bebê Vem, então vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Já me falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e o Lucas Braga O Lucas Braga não dá Então chega logo pra gente se amar Porque hoje a cama vai tremer Hoje a cama vai tremer Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você A das loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, 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 oh A gente vai fazer Oh, 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 oh Só eu e você A das loucurinhas pra te dar prazer Chama, vai Então vem jogando Vem sentando Vem sentando Então vem jogando Vem sentando Vem, vem jogando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Ai vem sentando Vem sentando Por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Eu fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que eu faço com os planos Dos próximos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Eu fui mais um nas suas mãos Eu fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Eu fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que eu faço com os planos Dos próximos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Isso é Mari Fernandes Olha, quem apareceu agora Depois que a revoada não me urou Aí minha cama virou rota E o meu celular virou Aí eu me tremo todinha Quando ele me liga Mal intencionado e querendo prazer E eu não sou certinha Gosto da baguncinha Ele diz, tô chegando, eu digo, vem bebê Eu gosto é dos cachorro Eu gosto é dos pilantra Quanto menos presta Mas é bom de cama Eu gosto é dos cachorro Eu gosto, eu gosto é dos pilantra Quanto menos presta Mas é bom de cama Ai, 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 ai Quando o boy é vagabundo É que a gente gosta mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quando o boy é vagabundo É que a gente gosta mais Ele te cedeste, tá, 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 tá Alô, Pedro, peitosa, balança, balança, balança Chama no verão O nome da busca é baguncinha, hein? Ai, bebê Olha quem apareceu agora Depois que a reboada não brincou Aí minha cama virou rota E o meu celular vibrou Aí eu me tremo todinha Quando ele me liga Mal intencionado, querendo fazer E eu não sou certinha Gosto da baguncinha Ele diz, tô chegando, eu digo, vem, bebê Eu gosto é dos cachorro Eu gosto é dos pilantra Quanto menos presta Mas é bom de cama Eu gosto é dos cachorro Eu amo é os pilantra Quanto menos presta Mas é bom de cama Ai, 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 ai Quando o boy é vagabundo É que a gente gosta mais Ai, 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 ai Quando o boy é vagabundo É que a gente gosta mais Ele te cedeste Isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes Isso é Mari Fernandes Ei, sem achar certo O que cê tá fazendo? Ei, sem achar certo O que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando? Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito? E aí, sem achar certo O que cê tá seguindo? E aí, sem achar certo O que cê tá fazendo? E aí, sem achar certo O que cê tá fazendo? E aí, sem achar certo O que cê tá fazendo? E aí, sem achar certo O que cê tá fazendo? Que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver Outro sujeito O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer E que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos estão falando que eu não sigo pra você Dizem que eu não presto, só me metem em conclusão Querem nos afastar e acabar Nosso amor tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Ele te senter Ele te senter O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sigo pra você Dizem que eu não presto, só me metem em conclusão Querem nos afastar e acabar com nosso amor Tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você Alô, essa é esse Mara Caraú Alô, Priscila Mari Esse é Mari Fernandes Alô, Alessandro Arte, Alô Pira Isso é Mari Fernandes, Alô vídeos musicais Elite Céu Pesce Tá falando mal de mim, não me quer nem pintada de ouro Quando tu sai pra balada que posta essas suas farras, fica se passando por mentiroso E o povo pensando que tu tá beijando, bebendo e me superando Tá nada Mas se ele sonhar sem o que tu faz de madrugada, por que tu não conta que tu não resiste? Quando eu beijo seu pescoço pedindo botar de novo, fazendo contigo aqueles fetiches Por que tu não conta que tu não resiste? Quando eu beijo seu pescoço pedindo botar de novo, fazendo contigo aqueles fetiches Daniel Duarte, Anderson Duarte, seu Ramiro no beat Ai, bebê Mari Fernandes pra lascar o coração Alô, doutor Amara, alô, doutor Baby Alanda Alô, doutor Baby Alô, Carlos Aristides Tá falando mal de mim, não me quer nem pintada de ouro Quando tu sai pra balada que posta essas suas farras, fica se passando por mentiroso E o povo pensando que tu tá beijando, bebendo e me superando Tá nada Mas se ele sonhar sem o que tu faz de madrugada, por que tu não conta que tu não resiste? Quando eu beijo seu pescoço pedindo botar de novo, fazendo contigo aqueles fetiches Isso é Mário Fernandes pra lascar o coração Mário Fernandes Essa daqui é sucesso da rainha, Marília Mendonça Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de felizes pastelão Mas quem vai nos julgar, sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem, cê me foge quando mora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Minha mulher menina, me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina, me afoca, me faz boca a boca Renove minha rima, vem de cá porque eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar? Filão particular Se eu subo nesse pato aqui, foi Deus quem me criou assim Os aulas fortes vêm ao meu ponto É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nomad Desculpa esse meu jeito Soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Mariana leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você os outros são outros Cê tá fudido Vamos fazer amor, cantar Sertanejo antigo mundo Beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Tchururu, tchururu Lê, lê, lê Isso é Mário Fernandes, Elite CDs Tchururu, tchururu Elite CDs Alô, Anderson Duarte Alô, doutor Estefane Alô, Jorge Chama no piseiro Doutor Amanda Entendi, era de novo Sei que cê me quer também Mas é ao vivo, ao vivo Só presta assim Deixa assim mesmo, baguinho Isso é Mário Fernandes E o Tuto Tubarão MC Daniel Ei amor, por que tu não? Atende o celular Tem dó do tubarão Moza, vamos voltar Por você eu tô largando as pernoitada Volta bebê que meu mundo tá sem graça Seu puto Seu puto Seu puto Só vou voltar Porque teu love é absurdo Seu puto Seu puto Só vou voltar Porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós vai bagunçar O Tuto Tubarão Para o Tuto Tubarão Para o Tuto Tubarão Ei, Mari, por que cê não? Atende o celular Tem dó do Tubarão Ele só quer voltar Por você eu tô largando as pernoitada Toque nas bandidas Nas petinas descarada Por você eu tô largando as pernoitada Volta bebê meu mundo sem você Tá sem graça Seu puto Seu puto Seu puto Seu puto Seu puto Seu puto O Falcão vai te pegar O Falcão vai te pegar O Falcão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós vai bagunçar Seu puto Isso é Mari Fernandes Seu puto 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 Até de manhã Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa a gente faz Te dou o love que tu é fã É gostosinho, é sapadinho A gente vai até de manhã Love gostosinho, sapadinho Vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu batando Vai até de manhã Love gostosinho, sapadinho Vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu batando Vai até de manhã Isso é Mari Fernandes Balança vai beber Repertório novo da Mari É o hit do melhor Mari Fernandes Alô, Vagueiro e Cedês Avisa que eu passei na frente de novo, hein Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar Olha que tá pedindo replay Tu se afogou no chá Uma hora dessa tá ligando pra curado Doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento do dedinho que resista A uma sentada dessa Eu te avisei pra não brincar Escuta, escuta Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Foi um tal de vucu, vucu, tá maluco, quer replay Ai papai Acertei Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai Eu m'acertei E foi um tal de vucu, vucu, tá maluco, quer replay Ai papai Eu m'acertei Alô, elite, cedês Alô, juro, sintonia, alô, Camila e Viana Balança, balança, vai Ganhar um acento Olha o seu ingresso, mano Eu te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo replay Tu se afogou no chá Uma hora dessa tá ligando, procurando Doidinho pra quebrar sua promessa Não tem juramento do pedinho que resista A uma sentada dessa Eu te avisei Pra não brincar Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai M'acertei Foi um tal de vucu, vucu, tá maluco, quer replay Ai papai M'acertei Eu quero ver tu me esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai M'acertei Foi um tal de vucu, vucu, tá maluco, quer replay Ai papai Eu m'acertei Uma sentada Alô, palco da música Alô, replay musicais Balança, 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 baby Isso é Mari Fernandes Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento e resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Volta Isso me revolta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignora você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Isso é Mari Fernandes Oi, quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta Meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar, ignora você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito foda Isso me revolta Eu queria não ligar, ignora você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito foda Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Eu queria não ligar, ignora você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito foda Isso me revolta Eu queria não ligar, ignora você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito foda Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta Não aguento mais Não aguento mais Olha pra essa cama Não aguento mais Durma sozinha nela Ela tá semi-nova Tô anunciando nas redes sociais Tá no vídeo e no histórico Insta vai pagar Quem dá mais Não tem defeito nenhum nessa cama É que depois que ele foi embora Nessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama 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 Me chamar no bebê Se quiser fazer negócio na cama Com a mãe e bebê Elite CDs Alô doutora Stephanie Alô Jorge Minha amiga Priscila Senna Essa aqui é nossa, hein? Não aguento mais Olha pra essa cama Não aguento mais Durma sozinha nela Ela tá semi-nova Tô anunciando nas redes sociais Tá no vídeo e no histórico Insta vai pegar Quem dá mais Não tem defeito nenhum nessa cama É que depois que ele foi embora Dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no bebê Se quiser fazer negócio comigo na cama Se quiser fazer negócio comigo na cama Bebê Quer fazer negócio na cama com a Mari, bebê Elite CTs Alô Carlos Aristides Vai ver Chama Isso é Mari Fernandes Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não falto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Alô Pedro Feitosa Alô Doutora Stephanie Alô Jorge Doutora Amanda Vem violada Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não falto nunca mais Olha eu beijando a boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Toda vida eu falo que não vou Mas eu sempre vou Ai bebê Para o pé antes pra lascar o coração Alô palco da música É pra lascar o coração Cada ausência, um espaço Cada briga, um gatilho Muito dedo apontado Um casal de inimigos O que tinha clima agora é mó limão Hoje é mais tensão do que tesão Quando saio eu te amo É pura obrigação Eu tô terminando Mesmo que faça falta Me viro pra esquecer Mas de hoje não passa Anel, sapato e amor Se aperta demais Tá na pessoa errada Eu tô terminando Mesmo que faça falta Me viro pra esquecer Mas de hoje não passa Anel, sapato e amor Se aperta demais Tá na pessoa errada Tá na pessoa errada Alô Lucas Braga Alô Clips Video Alô Vídeos Musicais Um beijo da Mari Cada ausência, um espaço Cada briga, um gatilho Muito dedo apontado Pra um casal de inimigos O que tinha clima agora é mó limão Hoje é mais tensão do que tesão Quando saio eu te amo É pura obrigação Eu tô terminando Eu tô terminando Mesmo que faça falta Me viro pra esquecer Mas de hoje não passa Anel, sapato e amor Se aperta demais Tá na pessoa errada Eu tô terminando Eu tô terminando Mesmo que faça falta Me viro pra esquecer Mas de hoje não passa Anel, sapato e amor Se aperta demais Tá na pessoa errada Tá na pessoa errada Tá na pessoa errada Pedro Feitosa Alô Paulina Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado E não te magoado Enfim Eu cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Eu nunca ia me perder Eu nunca ia me perder Eu nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você Isso é Isso é Mari Fernandes Vá que ele te cede Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder 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 Deixa que sozinha vai Mas não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar aqui Pedido pra voltar Alô da Neurapixpete Alô Pira Chora no quiser o bebê Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que ama mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Eu nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinha vai Mas não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai me procurar E quando você vai me procurar Já vai ser tarde demais Chama, elite, cd É pra tocar no par Mari Fernandes Mari Fernandes Se sair por essa porta Você pode anotar Sozinha você me deixa Sozinha não vou ficar Se sair por essa porta Você pode anotar Sozinha você me deixa Sozinha não vou ficar Eu vou pro rolê Bota pra Dora Lá eu vou beber Mari vai cantar Vários bebezinhos Pra poder me consolar Vários bebezinhos Pra poder me consolar Bebe, bebe já Bebe, bebe já Vários bebezinhos Pra poder me consolar Vários bebezinhos Pra poder me consolar Vários bebezinhos Pra poder Cê sabe que eu não vou dormir carente Meu porra Alguém vai ter que apagar Daqui pra trás Agora é só pra frente Vai doer Vários bebezinhos Pra poder me consolar Vários bebezinhos Pra poder me consolar Bebe, bebe já Bebe, bebe já Vários bebezinhos Pra poder me consolar Vários bebezinhos Pra poder me consolar Já já vinha Alô Pedro Feitosa Balança Balança E porra mais Fugir do cavaco Se sair por essa porta Você pode anotar Sozinha Cê me deixa Sozinha Não vou ficar Se sair por essa porta Você pode anotar Sozinha Tu deixa O Lucas Sozinho Não vai ficar Eu vou pro rolê Porta pra adorar Lá eu vou beber O Lucas Pra gadalar Vários bebezinhos Pra poder me consolar Vários bebezinhos Pra poder me consolar Bebe, bebe já Bebe, bebe já Vários bebezinhos Pra poder me consolar Bebe, bebe já Bebe, bebe já Vários bebezinhos Pra poder Cê sabe que eu não vou dormir carente Meu fogo Alguém vai ter que apagar Daqui pra trás Agora é só pra frente Pai do MDF superar Vários bebezinhos Pra poder me consolar Vários bebezinhos Pra poder me consolar Bebe, bebe já Bebe, bebe já Vários bebezinhos Pra poder me consolar Bebe, bebe já Bebe, bebe já Vários bebezinhos Pra poder É sucesso da Mari Do chão de avião Elite, Elite Cê desbota a pressão M.A.